Como o Dillonei fez um investimento sem precisar investir um real do seu próprio bolso. Olá, aqui é o Rafael Yanch e no vídeo de hoje eu quero te contar sobre um dos investimentos que o Dillonei fez, sendo que nesse negócio ele não tinha capital para colocar nesse investimento e ele teve que encontrar uma solução. Então nesse vídeo aqui eu quero quebrar aquele mito de que nós precisamos ter milhões de reais para começar a investir em imóveis. Mas antes de eu te contar a história do Dillonei e como que ele fez isso, eu quero te convidar para fazer parte da lista VIP do Educar Imóveis, que é um local onde eu te mando alguns e-mails, alguns e-mails exclusivos e sempre que eu faço um vídeo novo, eu também te aviso pelo e-mail e também quem faz o seu cadastro, eu dou de presente o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, sendo que nesse e-book eu te mostro três estratégias que você pode usar para começar a investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade. Bom, vamos então para a história de hoje. Eu preciso dizer, antes de tudo, que eu conheci essa história lá no canal do Rafael Severo, o canal da Escola de Investidores. O Rafael Severo, ele é um investidor, ele é um incorporador também do mercado imobiliário e, mais do que isso, ele é um mentor para mim. Então, eu aprendi muito com ele, eu gosto muito dos ensinamentos que ele passa e sugiro que você vá lá no blog, no site ou no canal do Rafael Severo para poder ver os ensinamentos dele. E vamos então para a história de hoje. O Rafael fez uma entrevista com o Dilonei e eu quero te contar essa história, porque uma das missões que eu tenho é poder passar inspiração para você. E uma forma de passar essa inspiração, de passar conhecimento, é te contando histórias, te contando histórias de pessoas que investiram em imóveis e investiram em imóvel em condições que nem sempre são as melhores e essa história do Dilonei, ela é incrível por causa disso. Bom, vamos para a história então. Tudo começou quando o Dilonei estava andando de carro numa região lá na cidade dele. E era uma região que tinha um asfalto novo, então era uma região que era nova, era uma região que tinha recebido infraestrutura e ele percebeu que tinha uma placa de vende-se em um terreno, e era um terreno grande. E ele pensou com ele mesmo, bom, esse terreno deve valer aí uns 500 mil reais aproximadamente. E o que ele fez? Ele não tinha dinheiro para investir, mas mesmo assim ele foi atrás para saber como assim, quanto que estava custando aquele terreno e foi isso que ele fez. Ele pegou e ligou para o proprietário do terreno, era uma senhora, e na verdade esse terreno estava com um valor extremamente baixo, estava custando apenas 150 mil reais e ele percebeu na hora que aquele valor era uma oportunidade extremamente valiosa e que ele não poderia deixar de embarcar nessa oportunidade. Por que que esse imóvel estava tão barato, Rafael? Esse imóvel estava barato porque esse terreno estava com um processo de inventário. E aí, provavelmente, os novos proprietários, que seriam os filhos, os herdeiros, eles tinham pressa, tinham urgência em fazer a venda e decidiram baixar ao máximo o valor desse imóvel para poder vender rapidamente e com esse dinheiro pagar os outros custos do inventário dos outros imóveis. Então, o Dilonay percebeu essa oportunidade e resolveu pedir para a proprietária ali, para aquela senhora, para ela segurar que ele iria dar um jeito de comprar esse imóvel. E aí, o que que ele fez? Ele foi atrás para encontrar parceiros para fazer aquele investimento junto com ele. E aí, ele encontrou três parceiros para fazer esse negócio. Sendo que esse terreno era um terreno grande. Era um terreno grande que poderia ser dividido. Então, eu já falei sobre isso em outros vídeos, do poder da divisão dos terrenos. Mas aqui, o que eu acho mais importante ressaltar é o poder de uma excelente oportunidade. Então, nesse caso aqui, o Dilonay, ele encontrou essa excelente oportunidade e resolveu segurar ela para ele. E ele foi atrás e encontrou esses três parceiros. Sendo que, esses três parceiros, cada um deles iria investir 50 mil reais no negócio. Mas o que que o Dilonay fez? Ele pegou esse terreno e dividiu ele em cinco partes. Porque era um terreno grande que poderia ser dividido em cinco partes. E aí, ele pegou uma parte e deu para um dos investidores por 50 mil. A outra parte, ele deu para o outro investidor por mais 50 mil. E a terceira parte, ele deu para o terceiro investidor, que também pagou 50 mil por aquela parte. E aí, sobraram ainda duas partes para o Dilonay. E essas duas partes representavam 40% daquele terreno grande que o Dilonay não precisou colocar um real no próprio bolso dele para ficar com aquele pedaço de terreno. Então, olha que interessante. Ele não investiu um real, ele ficou com 40% do terreno. E eu tenho certeza que os parceiros dele, que ficaram com uns 20% do terreno inteiro, eu tenho certeza que eles ficaram também muito felizes. Porque, na entrevista, o Dilonay conta que, uma vez que ele fez a divisão do terreno em cinco partes, cada uma dessas partes estava valendo aproximadamente 100 mil reais ou até mais. Então, os investidores que compraram uma das partes por 50 mil, olha que interessante, ele já estava dobrando o valor do capital dele. Porque ele comprou 20% de um terreno por 50 mil, que valia, no mínimo, 100 mil reais. Então, esse é o tipo de resultado que você também pode ter ao investir em imóveis. É claro que esse tipo de negócio, ele não acontece todos os dias. Você precisa estar ligado para perceber quando eles vão chegar. Na verdade, essas oportunidades, elas passam como sendo cavalos encilhados. E aí, você precisa estar preparado, você precisa estar pronto para poder ir lá e fazer o investimento. Bom, pessoal, esse aqui é o meu vídeo de hoje para te contar de forma rápida, de forma descontraída, sobre esse investimento que o Dilonay fez. Eu sugiro que você assista a entrevista na íntegra, porque nessa entrevista, o Rafael dá as opiniões dele, o Dilonay também fala a respeito disso. Aqui, eu estou te contando essa história para te inspirar, para te mostrar que isso é possível, mesmo se você não tiver capital para começar a investir. É claro que você vai precisar ter coragem para fazer esse negócio, você vai precisar entender um pouquinho do negócio e você vai precisar encontrar alguns investidores que querem fazer esse tipo de negócio. Mas a grande ideia é que, uma vez que você encontra uma oportunidade que realmente é interessante, não é tão difícil encontrar investidores que queiram embarcar nessa ideia, nesse investimento ou nesse negócio. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo de hoje, então, sugiro que você vá lá e conheça o canal do Rafael Severo, que você veja essa entrevista na íntegra. E também quero te convidar, mais uma vez, para fazer parte da lista VIP do Educar Imóveis. Basta clicar no link da descrição desse vídeo, fazer o seu cadastro, que no primeiro e-mail que eu te enviar, você vai poder ter acesso ao e-book e como lucrar investindo em imóveis. E, por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Eu quero saber se você gostou desse estilo de vídeo, aonde eu paro aqui, aonde eu estou, aonde eu gravo esse vídeo um pouco mais descontraído. E eu quero saber se você está gostando desse tipo de vídeo. Então, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz se você achou interessante esse investimento que o Dilonay fez. Me diz se você também quer investir em imóveis. Me diz quais que são os seus objetivos dentro do mercado imobiliário. E também, se você gostou mesmo desse vídeo e acha que ele pode adicionar valor para outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo, porque eu tenho certeza que esse amigo vai te dizer obrigado por ter compartilhado esse vídeo. Mas é isso, então. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!